Todo mundo usa. Mas você sabe como surgiu o Bluetooth? E que tipo de tecnologia é essa? Vou te falar logo depois da vinheta. Se liga aí. Praticamente todos que utilizam o celular hoje em dia fazem uso dessa tecnologia chamada Bluetooth. No entanto, uma coisa que a imensa maioria não sabe é como surgiu essa tecnologia, tão empregada nos dias atuais. E por que desse nome, Bluetooth, que traduzindo no inglês quer dizer dente azul? Mas antes de começarmos a falar sobre isso, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Não te custa nada, nos ajuda muito. Botão vermelho aqui embaixo. Pra você que é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga nossa página. Hoje a maioria dos aparelhos eletrônicos se utilizam da tecnologia Bluetooth para facilitar o manuseio por parte de seus usuários. Não somente smartphones. TVs, computadores, notebooks, caixa de sons, fones de ouvido, etc. E por falar em fones de ouvido, com a tecnologia Bluetooth, você é ainda daqueles que usam fones de ouvido com fio. Em pleno 2022, acorda para o mundo da tecnologia. Use um fone de ouvido com tecnologia Bluetooth. Em razão disso, apresento a vocês um fone de ouvido sem fio. Com o Airphone você se conecta via Bluetooth ao seu computador, notebook, tablet, celular, seja ele Android ou iOS. O Airphone é resistente a água, sua qualidade de som é fantástica e sua autonomia de carga da bateria dura em torno de 4 horas. Ele é o fone queridinho dos famosos. E o preço você nem vai acreditar. Clique no primeiro link na descrição e acesse já este produto. Como eu ia falando, a tecnologia Bluetooth veio para facilitar o nosso dia a dia, sem a necessidade de uso de cabos e fios para fazer a conexão entre aparelhos. Entretanto, nem sempre foi assim. A tecnologia só foi disponibilizada nos aparelhos no final da década de 90. Afinal, por que tem esse nome e como surgiu? O nome Bluetooth tem origem viking, vem do rei dinamarquês chamado Howard Blattam. A tradução do sobrenome Blattam significa Bluetooth em inglês, ou dente azul em português, conforme já falamos. Blattam foi o segundo rei da Dinamarca, no século X d.C. Ele foi o principal responsável pela união dos povos da Escandinávia, que até então eram inimigos, Suécia, Noruega e Dinamarca. Inclusive, a logomarca do Bluetooth também tem origem de Blattam. A logo tem a fusão das runas nórdicas, Hagel e Berkner, que seriam equivalentes ao H e B do nosso alfabeto. Quanto ao surgimento da tecnologia, surgiu da sueca Elixson. Na busca de um diferencial, começou a investir na comunicação entre seus celulares e acessórios. Eles buscavam uma forma de conexão via sinais de rádio, que não fossem caros. O estudo trouxe como resultado sinais de rádio de curto alcance, que dispensavam o uso de fios e caros. Esse sistema era de baixa potência e não gastava muita energia. Ele foi batizado como MacLink. A inovação desse projeto teve sua expansão no ano de 1997, que chamou a atenção de outras empresas que também gostariam de usufruir dessa novidade. Empresas como a Intel, Toshiba, Nokia e IBM se juntaram a Elixson e criaram o SIG, Special Interest Group. Esse grupo foi criado para desenvolver e proteger a marca Bluetooth. Ele ficou responsável também por administrar a qualificação do programa e distribuir a ideia dessa tecnologia de comunicação sem fio. Daí em diante, a tecnologia foi se aperfeiçoando cada vez mais e o Bluetooth está presente em praticamente todos os aparelhos eletrônicos disponíveis. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima.